Boa tarde gente, vou estar preparando hoje um caputinho gelado, já estou com as taças preparadas, os ingredientes são leite, leite condensado, chocolate, canela e tem dois cafés duplos, temos gelo, vou adicionar o leite e os ingredientes e vamos fazer um caputinho gelado, vou adicionar o leite, chocolate, canela, leite condensado e café e agora vamos bater e agora vamos bater o leite que temos durante 15 segundos e agora vamos adicionar as taças ele fica cremoso ótimo e agora também posso colocar chantilly posso adicionar se for e agora e agora e agora vamos e agora e agora e agora